e chegamos de viagem bem graças a deus pegamos chuva na estrada inteira mas foi tranquilo foi bom que não esquenta nem o pneu nem o motor e estamos estacionados aqui na frente da casa da minha irmã cida é muito bonito a rua as casas muito bonita a casa lá no alto aqui era uma era uma capela que tinha ali um padre nós entrava lá pegar jabuticaba quando era criança ele corria atrás da gente tinha muito perto de jabuticaba muita lembrança do meu tempo de infância aqui de criança mudou muito a rua que era tudo a terra né as casas maioria de madeira agora tudo de jovenaria quando é dormimos aqui ó tranquilo à noite é um silêncio agora só ouve os barulhos dos pássaros cantando e aqui é onde ela mora a casa da minha irmã cida minha irmã mais velha e da minha companheira quando era criança e olha o garzinho arrumadinho que ela mora em talzão dela pede mandioca a zona grande ali o hortinho dela tá ela tá reformando a horta tem um pezinho de pêssego ela já plantou um pezinho de uva ali ó vai fazer uma parreira aqui aqui uns abacate que eu trouxe para ela lá do Paranapanema um pé de abacate eu coloquei um pouco para ela aqui um pezão de manga eu conheço pé de manga aqui tem mais de 50 anos aqui tem isso aqui tudo é jabuticabeira os pés jabuticabeira aqui são centenários quando eu era criança esse pé jabuticabeira já era grande eu vim aqui chupar jabuticaba aqui é onde o cara do seu Antônio Chaves já faleceu olha quanta jabuticabeira tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove pés de jabuticaba e tem jabuticaba não é época mas tem porque eles dão meio temporão né ali um pé de coco baita quintal hein na verdade isso aqui é uma chácara dentro da cidade né e eu trouxe uma semente de abóbora para ela e plantei aqui nesses imagina como que está no estado de esterco essa terra aqui ó olha cheio de de matéria orgânica aqui ó pau que foi apodrecendo aí plantei dois pés de aquela abóbora gigante plantei dois pés de pepino daqui uns três quatro meses nós vamos ter abóbora para comer se Deus quiser aí se ela for passear na casa dela ela leva para mim se eu vim aqui eu como aqui ali tem um pé de lixia também enorme quintal dela aqui viu um lugar tranquilo a noite não passa carro não tem barulho de nada cidade de Oscar Bressane o oeste do estado de São Paulo nós estamos a 500 quilômetros da capital é a cidade que eu fui criado eu nasci em Marília mas fui criado aqui eu fui lá em Marília só para nascer e a Maritaca está cantando fazendo barulho acordando o povo hoje amanheceu um sol bonito ontem choveu o dia inteiro e o bom daqui que aqui é uma terra areosa pode chover que você anda que não faz barro por isso que eu gosto daqui é da terra única lembrança boa que eu tenho daqui é da terra e das minhas irmãs né é muito bom aqui o lugar para passear da deuscar Bressane terra da melancia agora eu vou ali que ela está preparando um café e vamos tomar um cafezinho da mana né é muito bom aí meu amigo gaúcho estou aqui na casa da minha irmã Enedir da Preta e vamos comer uma costela com com mandioca aqui também costela com mandioca tem uma farofa aqui o que tem nessa farofa aqui Preta? farofa de feijão vara isso aqui é meu cunhado Orestão farofa de feijão vara isso aqui é minha mana feijão vara e tem pirão também minha mana preta esse caboclo aqui ó disse que queria casar com a minha irmã de todo jeito falei que ele ficava falando vou casar com a sua irmã vou casar com a sua irmã falei se ela quiser você de tanto ele falar de tanto falar, falar acabou casando mesmo O Oresto, fala num vídeo lá que você quase matou ele na minha foto de uma espingarda não, não, não mas não foi por causa da minha irmã não eu enrolei a espingarda dele assim não, não não, não mas eu ia fazer no pescoço dele aí eu falei não mas aí a irmã dele não vai querer eu não vai querer você né então eu vou torcer só ela tá mostrando que aqui tem café no bolo olha, mas virou um amigão meu você é boa hein rapaz, cara que é meu irmão ele tá falando isso porque quem pode contar a verdade já morreu o irmão dele tá bom tchau 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 Tchau, tchau.